Com CEPA, implantação da quarta faixa na Freeway. Criada em 1973, a Freeway foi a primeira autoestrada brasileira construída com o objetivo de ligar o litoral do Rio Grande do Sul com a capital, Porto Alegre. No ano de sua implantação, a autoestrada já cobria os atuais 96,6 quilômetros entre os municípios de Osório e Porto Alegre. Desde 4 de julho de 1997, a Freeway é administrada pela Concepa, empresa do Grupo Triunfo, que vem realizando uma série de melhorias no trecho concedido. Com o aumento do poder aquisitivo dos brasileiros e a consequente ampliação da frota automotiva, o fluxo de veículos na Freeway tornou-se mais intenso nos últimos anos. No trecho entre os quilômetros 75 e 96 da rodovia, entre as cidades de Gravataí e Porto Alegre, a Freeway é utilizada em sua capacidade limite, especialmente de segunda a sexta-feira, nos horários de entrada e saída da capital. Para desafogar o trânsito da região e aumentar a capacidade da rodovia, foi pensado o projeto da 4ª faixa da Freeway, no trecho Gravataí e Porto Alegre. São mais de 21 quilômetros de obras pensadas cuidadosamente para ligar importantes trechos de acesso à capital dos gaúchos. As obras começam no trevo Freeway e RS-118. Já no trevo da Assis Brasil, as pistas se separam, escoando o trânsito para a Gravataí e para a zona norte de Porto Alegre, através da Avenida Assis Brasil. Outro ponto de intersecção fundamental pelo qual passará a 4ª faixa da Freeway é a conexão com a BR-116 no acesso a canoas. Aqui, as duas estradas se separam em alças de acesso, ligando as duas vias. Uma das alças liga-se à Rua Ernesto Neubauer, através da qual é possível acessar a BR-448, também conhecida como Rodovia do Parque, pela Rua José Pedro Boésio. Além de facilitar a passagem para a Rodovia do Parque, a Rua José Pedro Boésio também dá acesso à Avenida AJ Renner, ao bairro Humaitá e em Tornos. Aproximando-se da Arena do Grêmio, a pista se divide em duas para se conectar com a Rodovia do Parque, em construção. Esta é uma opção de escape para quem vem ou vai a Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, ou a Porto Alegre. Ao continuar pela Freeway, duas faixas vindas da Rodovia do Parque serão adicionadas às atuais. Antes do anel viário da Ponte do Guaíba, a Freeway possibilita duas vias de acesso direto ao vão móvel. O novo projeto para a Freeway prevê também a construção de viaduto com acesso direto à Rua João Moreira Maciel, o que possibilitará tornar a via municipal em uma nova alternativa de acesso a Porto Alegre. Com esta obra, será possível o deslocamento por baixo da Castelo Branco, servindo como importante ligação com a Rua Voluntários da Pátria. Esta via está sendo duplicada pela Prefeitura, melhorando o acesso ao centro de Porto Alegre e aos bairros aos quais se conecta. A implantação da quarta faixa da Freeway é uma continuidade natural das obras rodoviárias para a Copa do Mundo de 2014, visando facilitar o acesso a Porto Alegre. Ela se insere no quadro de renovação da infraestrutura de transporte no Rio Grande do Sul. Ao garantir o ganho de mobilidade urbana para a região metropolitana, o projeto proporcionará maior qualidade de vida para todos aqueles que se deslocam de e para a capital dos gaúchos. Implantação da quarta faixa da Freeway. Tranquilidade no trânsito o ano inteiro.